Paz e luz, paz e luz em sua vida, que a graça do Espírito Santo de Deus esteja por você, hoje e sempre. Eu agradeço a todos vocês que enviaram torpedos, WhatsApp, às vezes eu demoro a responder, porque são muitos, e às vezes eu não dou conta, mas eu respondo o máximo e vou te ajudar em nome de Jesus. Por favor, me perdoe, se você mandou algum WhatsApp, alguma carta, eu demoro a responder, é devido aos muitos compromissos que tenho, tanto com a igreja, quanto com o próprio Ministério de Evangelização. E às vezes eu atendo 30, 40 pessoas por dia, e eu estou aqui para ser instrumento de libertação na sua vida. Se o pastor não servir para equilibrar, manter a paz e transformar as pessoas, para que o pastor serve? Minha função na Terra é orientar você. Devido aos muitos causos que eu sei, muitas coisas, e também o que o Espírito Santo de Deus tem nos ensinado durante 20 e poucos anos de ministério, 26 anos de ministério. Então, o que eu puder fazer para orientar a sua causa, eu faço. Então, você que é mulher, às vezes está desesperada, às vezes escreve no meu Face, no meu WhatsApp, e eu não respondo, demoro a responder, é devido a essa quantidade de pessoas, tá bom? E algumas pessoas, elas se destacaram durante o tempo, e elas estão aqui destacadas, e elas mandam perguntas e sugestões de vídeos. E eu agradeço a vocês também. Eu quero falar hoje sobre os inimigos do casamento. É o que as pessoas estão perguntando aqui, o inimigo, ou os inimigos do casamento. Existem inimigos do casamento? Ah, insisto. Deus quer ver a pessoa feliz. O diabo quer ver a pessoa infeliz, sozinho, lascado, solitário, sem amor, sem sexo, sem família. Sem estrutura. A principal estrutura da vida de uma pessoa é a família. Por mais que ela tenha problemas, mãe é mãe, pai é pai, e esposa, mulher, marido, são sagrados. Muitas vezes hoje a sociedade não tem ensinado as pessoas a serem boas esposas e bons maridos. E às vezes alguns deixam suas esposas por uma aventura, por uma vagina, né? Por uma aventura. Mas a esposa é sagrada. A esposa é sagrada. Desencontros e centenas de outras coisas se tornam verdadeiros inimigos do casamento. Vamos destacar apenas os principais inimigos. Ou seja, daqueles que as demais coisas se derivam. Queremos dizer que, mesmo que um casamento não esteja perfeito, que não existe casamento perfeito, mas existe casamento maravilhoso, mesmo em meio às falhas de um e de outro, o casamento, o lar, a família, é o melhor lugar onde a pessoa deve estar. Eu tenho acompanhado o sofrimento de mulheres que choram dia e noite, por falta de seus maridos. Os maridos foram emmacumbadas. Elas expulsaram seus maridos por causa da macumba. A amante veio. Veio um aparente. Uma pessoa se meteu no meio dele e separou. Foi tudo. O diabo, Satanás, o cão dos infernos. E essas mulheres sofrem, choram, dia e noite. É exatamente para evitar que aconteça isso com você, como se já estiver acontecendo, que volte a ser restaurada a paz. Para que brigar? Tem gente que tem tudo para ser feliz. Só não é por causa de alguns detalhes que eles mesmos criam. Então vamos ver aqui alguns inimigos do casamento que você deve banir da sua vida ou ficar prestando atenção. A felicidade e a paz é um bem que você deve guardar constantemente. Porque vem alguém, às vezes, que quer roubar a sua felicidade, a sua paz. Às vezes, até pessoas que você ajudou. Pastor, eu botei a minha prima, botei a minha cunhada dentro de casa. Ela cantou meu marido, se apaixonou por ele. Virou um inferno. Um inferno, pastor. Olha só. Então, para se evitar isto, deve-se ter regras. E deve-se abençoar o marido e a mulher. E deve também se policiar. Porque nem sempre o defeito é do marido. E nem sempre o defeito é do outro. Ah, o defeito é dela. Não, o defeito é dele. E, às vezes, o defeito está na gente. Então, vamos ver aqui os principais inimigos do casamento. Primeiro, a falta de amor. O despreparo que muitas pessoas não têm para se casar. Ou seja, as pessoas querem casar, mas elas querem continuar vivendo a vida de solteira. Ou seja, eu sou casado. Mulher, fica aí que eu vou sair, só volta amanhã. Não, não é assim, não. Mas eu sou homem, eu sou macho. Não, não é desse jeito. A vida de solteiro é um. É solto. É solteiro. Solto. Namora. Beija. Meio muito de coisa, né? Mas quando se casa, não. Quando se casa, você tem que se consagrar para a sua mulher. E a sua mulher tem que se consagrar para você. Ah, pastor, eu me casei. Gosto de usar uma sainha mostrando a poupa da bunda. Ah, não. E meu marido morre de ciúme, pastor. É claro que ele vai ter ciúme. Porque você é dele e ele é seu. Então, a falta de despreparo, né? Vamos fazer agora o próximo vídeo. Você fica atento. No canal João Wilson de Assis. Se inscreva se não estiver inscrito. Vamos fazer um vídeo sobre conselhos pré-matrimoniais. Ou seja, educando a pessoa para o casamento. Então, todas as pessoas que forem casados deverão assistir esse vídeo para analisar. E vamos pegar os melhores casos e apresentar para vocês. Então, um dos piores inimigos do casamento é isso. É o cara que quer casar, mas quer beber, quer ir para malada. Quer estar bebendo a cerveja com um amigo. Não, o cara casado é casado. Pastor, agora eu vou viver só com minha mulher. Claro. Quer passear? Passei com sua mulher. Quer se divertir? Vai para um hotel com ela, meu filho. Pastor, eu vou para um hotel. Ave Maria, que sim, né? Sua mulher? É ou não é? Pois vai, meu filho. Vai para um hotel, vai para uma praia. Né? Vai jogar bola com seu filho. Temos que saber que o casamento é um sacerdote. Ser marido é um sacerdote. Ser pai é um sacerdote. O que você está ministrando para sua esposa? O que você está ministrando para seu esposo? Pastor, eu me casei, mas aquele homem só quer que eu faça comida e só quer passear comigo. Eu tenho que ter minha liberdade, eu tenho que ter minhas amigas. Amigas já eram. Tudo bem, eu tenho amigos, né? Tenho ministério. E minha esposa é muito compreensiva, já que nós viajamos muito. Muito mesmo. Às vezes eu viajo na terça, na quarta ou na quinta, viajo de três dias, de quatro dias. Mas, desde que me casei, eu sou viagem com minha esposa de lado. E quando eu viajo sem ela, eu sinto uma falta tão grande. E tem que ser rápido. Porque casou, casou, meu irmão. Está casado. É saber ser mulher e é saber ser marido. É saber estar à disposição sexualmente para a sua mulher e estar à disposição sexualmente para o seu marido. É atender os desejos e anseios dela. É levar o lanche. É trazer o almoço. É ver se está faltando alguma coisa em casa. Para mim, isso é prazeroso. Você fazer uma feira. Tem gente que vai fazer feira. E faz uma feira reclamando. Todo caro. Ave Maria, crente de espada. Né? Não. Faça cantando. Eu já vi gente passar fome porque fazia feira brigando. Aí, fechou as portas. Você tem que fazer cantando. Tendo prazer de ver a sua geladeirazinha cheia. Né? Prazer de ver sua mulher bem vestida. Procurar treinar para ser um bom marido. E treinar para ser uma boa esposa. Ninguém nasceu aprendido não. Viu? Então, vamos lá. Principais inimigos do casamento. Falta de preparo. Espíritos de ciúme. Às vezes, os espíritos são jovens. E o ciúme é muito grande. Todos nós temos ciúme. Eu não vou dizer que eu não tenho. Todos nós temos. Mas você tem que ter ciúme se a mulher der motivos. Se o homem der motivos. E você tem que combater essa insegurança que existe dentro de você. Agora, é claro que você não vai exagerar. Pastor, eu não tenho ciúme não. Minha mulher sai, volta no outro dia com os amigos, com as amigas. E eu não estou nem aí. Pastor, não sou ciumento não. Aí você está pedindo para ser corno. Você tem que ter ciúme, sim. Porque o Espírito Santo tem ciúme. Mas um ciúme sadio. De cuidado. De não vacilar. E não aquele ciúme de ficar em cima. E outra coisa. Tem o outro lado da moeda. O outro lado da moeda qual é, pastor? É a pessoa que gosta de provocar ciúme nos outros. Para se sentir gostoso. Para se sentir gostoso. Eu provoco ciúme na minha mulher porque eu gosto de ver ela com raiva, com ciúme de mim. Porque eu me sinto gostosa. Quantos casos eu já conheço? Tenha cuidado. Não é assim não, viu? Não provoca ciúme não. Procure viver uma vida harmônica. Controla a tua natureza. Para que tanta briga? Se há um espírito de briga, repreenda esse espírito. E esse espírito vai embora. Porque o sangue de Jesus tem poder. Deixa eu ver aqui. Está ventando bastante aqui no bosque. Está gostoso demais o dia. E eu estou dizendo para você ser feliz. Eu não estou criticando você não, viu? Mas eu estou corrigindo. Se houver alguma correção. Estou dizendo para você ser feliz em nome de Jesus. Ciúmes excessivos. Brigas por besteira. Às vezes a natureza da pessoa briga por besteira. Briga por causa da pasta de dentro. Com uma peta no meio, outra peta no final. Briga porque... Briga porque... Não, você pode reclamar. Porque ninguém vai ficar alista do País das Maravilhas. Mas você briga. Parece cachorros brabos. Espírito de briga. Saia da minha vida. Se houver, diga isso. Para que brigar? Para que acusar? Parece que o seu marido é seu inimigo. Parece que sua esposa é sua inimiga. Mas não é. O seu marido é seu principal aliado. Seu maior amigo. E sua mulher é seu maior amigo. Se seu marido está errado, aí é outra coisa. Vamos procurar conversar com ele. Mostre esse vídeo para ele. Porque às vezes... A minha mulher vive brigando comigo. A gente tem que ver os dois lados da moeda. Mas você também anda todo torto, rapaz. O irmão chegou para mim e disse... Pastor, minha mulher vive brigando comigo. Só porque um amigo dela... Uma amiga dela... Me viu no carro, em outra cidade, com outra mulher. Ai, que mulher ciumenta. É claro que ela vai ter ciúme. Você está em outra cidade. Dentro do seu carro, com a mulher na frente. Ela vai pensar o quê? Então nós temos que nos corrigir. Como o Matuto diz. Vai se corrigendo. Não se correge. Tem que se corrigir. Às vezes... O maior inimigo do casamento... É a natureza. Que nós aprendemos com pai e mãe. Às vezes o pai e a mãe viviam brigando. E o filho, quando se casa, só vive brigando. Às vezes o pai e a mãe vivem brigando. Quando a filha e a casa, só vivem brigando. Espírito hereditário. Natureza ruim. Pode ser corrigida. Se o seu pai bater na sua mãe... Não vá bater na sua esposa, não, rapaz. Se você fizer a mesma coisa que o seu pai está fazendo... Você está com espírito hereditário. Você está imitando o mal. Está fazendo ressurgir o mal que destruiu o casamento do seu pai. O que fez sua mãe sofrer. Rejeite toda a informação hereditária do diabo. Você não tem que ter um lar igual ao lado do seu pai. A não ser que seja um lar bom. Você tem que ter um lar igual ao que a Bíblia... O que a Bíblia... Eu mostro... Isso aqui tem Bíblia também. O que a Bíblia diz. O que é bom. O que é gostoso. O desfrutar. O gozar. Sem tanto reclamar. Sem tanto apontar. O equilíbrio traz a felicidade. Eu trato de muitos casais. Muitos mesmo. E eu sei de coisas que muita gente não sabe. Porque... Eles me confessam. Coisas íntimas entre um casal. Aí conta para os amigos. Eu trazei com minha mulher desse jeito. Eu trazei com meu marido daquele outro jeito. Amiga, ave maria, mulher. Isso é coisa de quenga, mulher. E aí amigos começam a mandar no relacionamento. Às vezes o instinto ruim que o pai tinha, que a mãe tinha... O cara vai ter também. Está arrepreendido. Não aceite, meu irmão. Eu não estou te criticando. Eu estou dizendo para você. Não aceite. Pastor, meu pai era um cavalo. Só faltava rinchar. Grosnar. Era um cachorro brabo. Mas você não é. Antes de você ser filho do seu pai... Você é filho de Deus. Antes de você ser filha da sua mãe... A minha mãe era uma quenga. Mas você não vai ser. Porque Deus é maior. Então inimigos do casamento... Muitas vezes é a natureza da pessoa. Que não se bate. Que não se dá. Mas o Espírito Santo de Deus... Pode fundir essa natureza... E vocês entrarem em harmonia. Casar é para viver. Casar é para viver. Ah, eu casei, pastor. A minha mulher tem uma estriazinha na bunda. A minha mulher tem um dedo torto. Casou, casou. Tchau para a galera. Casar é para viver. Lutar para ser feliz. Espíritos de confusão. Macumbas. E pactos feitos com demônios e santos. Então, isso aí é um grande inimigo do casamento. Ah, eu vou me casar. Eu fiz uma promessa com um santo. Só que é um santo duvidoso. E entra um Espírito no meio e começa a perturbar o casamento. Macumba. Tem uma mulher de olho no teu marido. Um homem de olho na tua mulher faz uma macumba. Joga a terra de cemitério em cima da casa. Osso de defunto pisado. Joga no teu quintal. E invoca os Espíritos. Você começa a brigar com a sua mulher. Começa a brigar. Se acorda em nome de Jesus. Quantas pessoas perderam o casamento por causa de feitiços. Mas se alguém faz uma macumba para você. A gente quebra essa macumba. Quebra sim. Por que não quebra? Quebra. Veja o vídeo aí bem cumbas. Ao contrário, né? Tem macumba e bem cumbas. Podemos fazer isso na sexta-feira. E quebrar este mal. Em nome do Senhor Jesus. O que Satanás faz, Jesus quebra. Agora o que Jesus faz, Satanás não desfaz, não. Em nome de Jesus. E vamos orar. E se a pessoa continuar fazendo macumba, a gente joga a macumba em cima dela. A macumba dela mesma vai para cima dela. Os demônios que ela invoca, vai para cima dela. E no instante ela para. Você tem que ser agressivo, não contra a sua esposa. Não contra o seu esposo. Você tem que ser agressivo contra o demônio. Pastor, a gente brigava do nada, pastor. A gente estava assim, tal. E de repente a gente começava a brigar, 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 brigar. Isso é o cão dos infernos. Que quer ver você sozinha perder teu casamento. Perder teu maridão. Perder tua esposa. Por favor, antes que isso aconteça, reaja, mulher. Reaja, homem. Em nome de Jesus. É o inimigo. O diabo é o inimigo do casamento. Ele quer bagunçar tudo. O casamento é um compromisso. Ah, pastor, porque o meu marido transou com aquela periguete, eu não quero mais ele, não. Você está sendo burra. Periguete é periguete. Você faz uma correção nele, mas não solta o homem, não. Aí o que acontece? A mulher faz uma macumba, o marido dá um erro e a própria mulher do cara joga o cara fora. Sai, soma, vai embora. E ele vai. Aí depois, quando ele vai, ela acorda sempre assim. Pastor, eu mandei ele embora. Pedi divórcio e tudo, pastor. Ai, pastor, eu não sei porque eu fiz isso na minha vida, não, pastor. Sangue de Jesus tem poder. Sempre antes de um ataque de demônios tem um aviso. É uma porta batendo. É uma sombra passando. É um sonho com alguém te perseguindo. É uma faca. É uma cobra gigante. É um animal gigante. É uma mulher de branco, de preto, de vermelho, que é a pomba gira. É obrigatório eles avisarem. Antes de houver qualquer ataque. Interferência de amigos e parentes. Então, um dos inimigos do casamento é a interferência que tem de amigos e parentes. Você casou ou está casado? Não, mas minha mãe disse, minha sogra falou. Sogra é sogra, mãe é mãe. Casamento é mano a mano. Pastor, mas eu me casei com fulano. Aí toda briga que eu tenho com fulano, eu corro para minhas amigas e conto. E minhas amigas dizem, eu tenho que separar desse cafajeste. Eu tenho que separar desse cão. Elas estão doidas para você separar para elas pegarem. Deixa de ser besta. Amigo é raro. Eu tenho vários amigos. Mas o assunto casamento é você e o marido. Ah, pastor, eu ia beijar aqui na bochecha do meu marido. Mas minha mãe disse que não pode. Tem que ser nessa outra bochecha. Você está abrindo demais. Está recanhando. Está se abrindo para um assunto que não convém a ela. Você tem que ter um relacionamento mano a mano. Esposa, mulher. Mulher, homem. Homem e mulher. E o homem também. Tem muito homem tolo. Então evitar. Qualquer briguinha, vou para a casa da mamãe. Vou para a casa do papai. Eu vou dizer que lá. Briga. Fica um do lado, outro do outro. E depois se volta. Nada acontece no casal anormal. Às vezes um manda se lascar ou tal, tal. Calma, Espírito Santo. Segura isso aí. Segura a minha natureza, Espírito. E o Espírito segura. Amém? Para que tanta interferência? Tem gente que só sai com uma mulher. A mulher e mais cinco, dez casais, vinte. Parece um ônibus. Não devia nem comprar um carro. Devia comprar um ônibus. Eu vou sair com minha mulher. Vou sair com o Antônio de Severino. Está daí minha mulher no meio. Não. Tem que ter um momento a só. A rotina é um inimigo do casamento. É que rotina. Papai e mamãe trabalham em escola. Papai e mamãe trabalham em escola. Papai e mamãe trabalham em escola. Papai e mamãe. Não, rapaz. Nem assim não. Leva a mulher no restaurante para comer pastel cheio de óleo. Leva ela num hotel. Num hotel. Numa praia, cara. Não, pastor. Eu trabalho a semana todinha. Chego no domingo, eu só quero ficar em casa. Mas a pobre passa o domingo todo dia, a semana todinha em casa. Ela quer sair. Seu filho quer sair. Sua mulher quer sair. Sai. O seu carro não é para transportar. Mesmo um de macho. Você dirigindo mesmo de macho sem camisa. É sua mulher, seus filhos. Não proíbe você ter amigo não. Mas depois que se casa, minha amiga, a coisa é outra. Você passa a ser dono e ter dono. Então, a rotina. Fuja da rotina. Faz algo diferente. Um amor diferente. É. Negócio muito leso. Muito apagado. Uma tesãozinha. Algo diferente. Né? É. Dá uma de tazã. Chama ela de Jane. Ah. Né? Pindora uma corda no teto. E vai se... Aí se você for muito gordo, cuidado no quebrar a corda. Rapaz. Seja divertido. Às vezes. Pra uma mulher. É melhor passear do que ficar na papai e mamãe rotina. Papai e mamãe casa e trabalho. Papai e mamãe casa e trabalho. A rotina é um inimigo terrível. E gera muitas brigas e confusões. Procure ser divertido. Até em casa mesmo você mulher. Eu só faço sardinha e arroz. Sardinha e arroz na segunda. Sardinha e arroz na terça. Sardinha e arroz na quarta. Sardinha e arroz na quinta. Tem sardinha e arroz na sexta. Eita. Sardinha e arroz no sábado. E no domingo? Arroz e sardinha. Ah. Mas eu ainda boto automatinho. Diferente. Não. Não tá diferente. Não tá. Então fuja da rotina. Tudo que for rotina. Aquele... Tudo que é rotina desgasta. Você vai trabalhar numa indústria. Se você ficar com a mão lá. Não dá seis meses pra você ter problema de junta. De braço. Movimentos repetitivos. Constantemente. Então fuja da rotina. Vamos lá. Interferência de terceiros. De amigos e parentes. Invejosos. Você é feliz com o seu marido? Não conte não. Você tem problema com o seu marido? Também não conte. Se você... Ah mulher. Meu marido é gostoso. É lindo. É maravilhoso. E é mulher. O olho. Eu faço amor com ele todo dia. E é mulher. Meu marido só faz de cinco em cinco meses. Aí já nasceu inveja. Seja mais fechada gente. Mas na tua. Pelo fato. Dos outros saberem do seu problema. Não quer dizer que o seu problema vai ser resolvido. Jesus é que tem que saber dos seus problemas. E alguns pastores. Porque tem outros que não tem sabedoria. E contam para a igreja. Contam para a mulher. A mulher do pastor sai... Contando para todo mundo. Pois bem. Se há alguma macumba. Alguma interferência. De terceiro. Procure anular a interferência. Procure anular a interferência. Siga as regras. Siga as regras. Eu estou trazendo a minha prima. Para morar na minha casa. Bastar apenas um ano. E vai acabar com a privacidade. A não ser que seja um casarão. Seja uma família grande. Outra coisa. Mas um casal. Aí traz uma prima. Não sei. Da baixa da égua. Né. Para morar. Interfere. E às vezes essa menina. Não tem a energia boa. Vai interferir. Vai tirar a privacidade. Não pensa bem. A gente tem que ser bom. E não besta. Interferências. É a questão também. De psicologia. Tem pessoas que nunca é satisfeito com nada. Tem gente que sempre quer algo. Que ele não pode alcançar. É melhor um passarinho na mão. Que duas voando. Pastor. Aquela negra da televisão. Ô bichona. Ô bichona. Eu queria uma mulher daquela. Mas a minha esposa é mariquinha. Mariquinha. Lá de Isabelê. Aqui da Paraíba. Isabelê. A bichinha matutinha. Eu queria aquela bichona do Olho Azul. Lá da televisão. E sabe se aquela mulher queria você? Queria nada, rapaz. Ela quer tudo pra quê? Fazer pano de chão, né? Fica com a matutinha, rapaz. Mas pastor. Aquela negra. Aquela do Zorra. Aquela do Big Brother. Foda lá da fazenda. Que mulher. É. A bunda de silicone. Os peitos de silicone. Tal. Você tem dinheiro pra manter o carro dela. Hã? Psicologia, gente. A gente tem que saber quais são os nossos limites. E estar satisfeito. Com aquilo que Deus nos deu. E casamento é pra sempre. Eu sou a favor do casamento novamente. Mas nos casos é onde o diabo destrói. Não queira isso não. Porque o sofrimento é muito grande. Seus filhos. Outra coisa. Conselho que eu dou a mulher casada. Mulher casada que não dá filho pro marido. Um homem sem filho pensa que é solteiro. Pensa. Ai, eu não tenho filho. Só tenho um papelzinho assinado. Então, o lá é marido, mulher e filhos. Pensa positivo. Abençoa teu marido. Abençoa tua mulher. E você será abençoado. Meu marido é uma desgraça. Minha mulher é uma peste. Como é que você quer ser abençoado desse jeito? Meu marido é uma bênção. Minha mulher é uma bênção. Em nome de Jesus. Profetiza sobre ele. Profetiza sobre ela. Eu tenho um exemplo. De uma oficina. De um amigo meu. E tem dois caras que tem o carro da mesma marca. Mesmo ano. E um diz que o carro não presta. Esse carro aí. Isso é uma porcaria. E o outro diz que o carro é uma maravilha. E eu conversando com o meu amigo da oficina. Eu percebi. Porque um dizia que o carro era uma maravilha. E o outro dizia que o carro não prestava. O que dizia que o carro não prestava. Quando vai na oficina. Manda amarrar com arame. Bota peça velha. E paga com pena. O cara dizia 10 reais. Ele dizia 8,50. E o cara que dizia que o carro é bom. Quando o pé quebra uma peça. Ele bota zero. Quanto foi? 15 reais. Tome 20. Quanto essa peça? É 200 reais. Não. Eu quero a melhor. A melhor é 250. Bota a melhor. Então o cara. As vezes é quem faz o outro. O cara que diz que o carro é ruim. Ele faz o carro ser ruim. O cara que diz que o carro é bom. Ele faz que o carro seja bom. Eu sei que existe. Em relacionamento. Casos e casos. Tem gente que é ruim mesmo. Mas as vezes nós ensinamos os outros a nos tratar. Treinamos a natureza do parceiro a nos tratar. Se você deixa o seu parceiro chutar você. Humilhar você. Você está ensinando ele a tratar você como uma cachorra. Se você ensina a sua mulher a lhe desprezar. Se você está ensinando a sua mulher a tratar você como um animal, um cachorro. Algo desprezível. Agora no equilíbrio do Espírito Santo. Nós podemos nos moldar um ao outro. E o casamento não é assim. Casou perfeito. As vezes tem choques. As vezes tem crises. E nessas crises muitos amigos ficam dizendo. Sai. Paz e luz. Paz e luz em sua vida. Muita paz e muita luz no teu caminho, na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, abençoada. Bendita, iluminada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Por trás da matéria existem forças espirituais. Do bem e do mal. Alguns relacionamentos são atacados por forças espirituais. Que forças seriam estas? Macumba. Em primeiro lugar, feitiços, encantamentos. Podem ser lançados contra casais aparentemente perfeitos. Casais abençoados, mulheres felizes, homens satisfeitos. Podem receber dos invejosos, dos descontentes, presentes espirituais do mal. Rituais feitos com cabeça de bode, com macumba, invocando espíritos, podem ser lançados sobre o casal. E o casal começa a brigar por qualquer besteira. Primeiro, quando chega um espírito desse invocado, ele corta a cama. Ou seja, ele separa sexualmente o casal para que o casal fique fraco. Porque o sexo fortalece o casal. É uma troca de energia, de intercâmbios energéticos que o espírito vai lá e corta. Depois, o marido ou a esposa fica aéreo assim, pensando na morte da bezerra. Fica aéreo, fica pensando alto. Não consegue dormir, não consegue parar dentro de casa. Tende a beber, a discutir. E tem uma raiva muito grande. Uma raiva inexplicável do esposo ou da esposa. Tudo o que ela fizer é motivo de raiva e de ira. Se ela dá um beijo nele, ele dá uma tapa com a raiva que ele está. E então, em alguns casos, também cria-se traições fantasiosas. Cria-se defeitos fantasiosos. E aí, aquele casal começa a entrar em choque. Se você está sendo atacado pelo diabo, ou seja, pelo demônio enviado, pelo encantamento, pelo feitiço, reaja. Lute pelo seu casamento. E é isso que iremos ensinar nesta palestra. Também temos outros males espirituais. Podemos ver aí os encantamentos. As magias e as macumbas. Agora vêm os demônios hereditários. Que são espíritos que vêm de pai e mãe. E que acompanham o cidadão, ou a mulher, ou o homem. E fazem com que este homem, ele complique, gere uma tempestade no copo d'água. E ele ou ela acaba o seu próprio relacionamento. Ela fica sem amor. Ela diz que não ama mais. Ela não quer mais. E muitas vezes ela está reproduzindo o que a mãe e o pai fizeram. Ou alguma praga que a mãe soltou se tornou um espírito. Uma maldição. E essa maldição segue esta pessoa. Quando chega em determinada época da vida dela. Ela começa a estourar como um ovo de mosquito. Passa sete meses esperando a água. Estoura e produz um novo mosquitinho. Ou seja, produz a maldição. E aí começa a família a ficar em conflito. Brigando em toma e briga, toma e briga, toma e briga. Geralmente, tanto nos primeiros casos de encantamento. Como no segundo caso. O terceiro elemento é sempre bem vindo. Ou seja, tanto no encantamento da macumba. Quanto na maldição hereditária. Um terceiro elemento entra. Às vezes entra de gaiato. Os espíritos utilizando ele ou ela. Para que este casal entre em mais conflito. E seja separado. A função do demônio é roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a felicidade. Quer matar o relacionamento. Quer destruir tudo. Mas Jesus Cristo disse. Eu vim para que tenhas vidas e a tenhas em abundância. Geralmente, nos primeiros e no segundo casos. Existem avisos. Que avisos são esses? Sonhos. Sonhos com alguém correndo atrás da pessoa. Sonho com um cachorro preto. Sonho com cobra grande ou cobra pequena. Cobra em cima de cadeira. Cobra falando. Cobra cantando. Águia grande. Animal preto. Sombra. Homem estranho. Boi. Vaca. Ou seja, as pessoas sonham isso aí. E ficam sem saber o que é. Mas é o aviso. Porque o mundo espiritual. Antes de atacar. Ele é obrigado a avisar. Ele tem que avisar. O demônio antes de atacar. Ele diz. Olha, eu estou chegando e vou lascar você. E tem casos que o demônio chega e fala mesmo. Não é nem animal correndo atrás. Nem nada não. Ele diz. Olha, eu vou destruir você. Aí o que fazer? Botar a mão na cabeça? Não. Você vai fazer. O que ele não quer que você faça. Você vai lutar. Pelo seu relacionamento. Motivos haverá de briga e de acusação. Mas não chegou a hora de você acusar ninguém. Chegou a hora de você salvar. O seu casamento. Seja mulher ou homem. Se tem um espírito hereditário perseguindo seu marido. Você tem legalidade como mulher. De quebrar a força desse espírito hereditário. Até porque. Se você. Não atacar o demônio hereditário. Passa para os seus filhos. Quando seus filhos crescerem. Ele sai do pai. E vão para os seus filhos. É também comum. Quem tem problemas hereditários em macumba. Não conseguir engravidar no casamento. Sempre haverá uma desculpa. Outro infantil. Cândida. Xanha. Herpes. E tantas desculpas. A pessoa vai engravidar. Aí tem um problema. Não. Depois é engravido. Vai engravidar. Tem outro problema. Depois é engravido. Vai engravidar. Tem outro problema. O demônio vai cercando. E impede que este casal tenha filhos. Em alguns casos. Porque os filhos. Eles protegem os pais. A legalidade. E a lei dos filhos. Protege os pais. Ou seja. O filho. Quando ele nasce. Ele traz consigo a sua sorte. E a sorte do filho. Age diretamente na sorte do pai e da mãe. Por isso que tem tanta gente. Que não consegue ser pai nem mãe. Porque o demônio sabe. Que no dia que ele for pai. No dia que ela for mãe. Eles. Terão dificuldade. De entrar naquela família. Por causa da sorte do filho. E da filha. Que protegem os pais do mal. Pois bem. Como fazer. Pastor para desencantar. Primeiro você vai saber. Inclusive. Pode ser tudo junto. Pode ser macumba. Encanto. E pode ser maldição hereditária. E pode ser um. E outro não. Identificando que existe um problema. Então você vai pegar a roupa do seu marido. Ou da sua esposa. E vai orar sete pai nosso. Em cima desta roupa. No final de cada pai nosso. Chama. A sua esposa. Ou seu esposo de volta. Você não vai sufocar seu esposo. Ou vai tentar amarrar ele no pé da mesa. Não. O que fica pior. Você vai diminuir o botão da emoção. Porque quanto mais você sofre. Mais os espíritos se fortalecem. Não vai pensar na amante. E nem no amante. Porque quanto mais você pensa nesse vampiro. O vampiro fica mais forte. Mais rápido. Né. Mais. Com a sua energia. Do seu pensamento. Então. O marido arrumou um amante. A mulher. Ai Chiquinha. Chiquinha é amante do meu marido. É Chiquinha. Não é Chiquinha. Ai pensa na Chiquinha. Até na hora que vai fazer amor com o marido. Chiquinha. Ai. Isso fortalece a outra. De um jeito. Que a outra fica uma gigante. Não se deve fazer isso. Deve-se pegar uma roupa. Orar sete pai nosso. Durante sete dias. Sete pai nosso. Durante sete dias. Na roupa do seu marido. E depois de você orar sete pai nosso. E você veste a roupa. Você durma com ela. Para energizar essa roupa. Tem também os contra-rituais. Que são rituais de quebra de macumba. Contra-chamado contra-rituais. Podemos agir. E eu vou colocar um link aqui para você. Se você estiver interessado. Podemos fazer na sexta-feira um ritual. Chamado bem-cumbas. Que é o contrário de macumba. Para quebrar rituais de macumba. O cara fez uma macumba. Ofereceu para a comba-gira. Então. A gente faz. É um contra-ritual. Quebrando aquela macumba. E pedindo ajuda a Deus. Aos anjos. E os anjos ajudam. Se os anjos do mal. Podem fazer o mal. Os anjos do bem. Podem fazer o bem. Nós podemos pedir ajuda a Deus. A Deus e aos anjos. Ao seu favor. E você fica livre disso. Um casamento tão lindo e maravilhoso. Um amor. Tão forte. Não pode se acabar na lama dos espíritos. Por trás daquela raiva do seu marido. Por trás. Daquela falta de vontade dele. Por trás. Do desamor. Ou seja. Eu não amo mais você. Eu não quero mais você. Você está gorda. Está feia. Existe um espírito. Que quer destruir vocês dois juntos. E você deve lutar. Por esses espíritos. Para tirá-lo. Da sua família. Você é mais forte. Do que os demônios. Porque você tem. O pai das luzes. Você tem Jesus. E Jesus. Além de proteger você do mal. Ele destrói o mal. Você é outra coisa. Você não vai fazer. O que a amante quer que você faça. Qual é. O que a amante quer que você faça. Primeiro. Joga o seu marido fora de casa. Então. Isso acontece. Em 70% dos casos. A mulher. Ela não resiste. A traição. Não resiste. A frieza do marido. Que também não é fácil. E ela manda ele embora. Suma. Vai embora. Saia da minha vida. Vá para a sua amante. Pronto. É o que ela quer. Então ele vai. E fica com a amante. Depois ela cai em si. E percebe. Que fez exatamente. O que a amante queria. Outros casos. É quando a mulher corta a cama. Você está com a amante. Né. Pois chau. Não tem sexo não. Não. Eu fui com ela. Mas. Eu não vou mais. Deixa eu dar um cheirinho. Em você. Um beijinho. Não. Não. Sai. 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 Sente. Cheiro horrível. Cheiro de enxofre. O suor fede. Porque quando o marido está em macumbada. A mulher também se em macumba. Já houve casos. Da mulher jogar. Da amante. Jogar uma macumba no. No marido. E a mulher. A esposa. É que começou a rejeitar o marido. Sentir. Fedores. Catinga. Fedor. Rejeitar o marido na cama. Até para assistir televisão. Ele tinha que assistir em outro sofá. Porque ela não resistia. O cheiro dele. E ela mandava toda hora. Ele ir para a amante. Vá para a amante. Eu não faço amor com você mais. Vá para a amante. Eu não quero você mais. Aí chegou uma hora. Que o cara. Depois de seis meses. Sem sexo. E sendo enxortado. Até a toalha que ele se enxugava. Ela não usava. E ele pegou. E foi para a amante. De vinte e dois anos. E já foi indo. E fazendo um filho. E quando ele fez o filho. Ele ficou com a amante. E entrou no divórcio. Aí a mulher acordou. Ah não. Meu marido. Meu marido. Meu marido nada. Não quero mais não. Meu marido. Vem cá. Meu marido. Meu marido. Ela estava encantada. O encantamento atinge o marido. E atinge a mulher. Aquela raiva. Aquela vontade de dizer. Aquele ódio. Aquela vontade de brigar. Aquilo é do inferno. Não é brigando. Que você resolve as questões. É agindo corretamente. Não se conserta um relógio. Usando uma marreta. E não se conserta um trator. Usando uma chavezinha de fenda pequenininha. Então para cada caso. Tem uma reação. Pastor. Qual é a reação que eu devo fazer? Me diga aí. Vou dizer. Primeiro. Eu quero convidar você. Para escrever uma carta. E mandar foto sua. E do seu esposo. Para nós orarmos. E participar dos nossos rituais. Da sexta-feira. De quebra de macumba. Está aqui o link. Segundo. Você vai dormir com a roupa dele. Orar certo pai nosso. Se ele estiver em casa. Você pode dizer que a roupa é gostosa. Todo mundo com a tua camisa. Porque a tua camisa é gostosa. Se não estiver. Você vai ficar mandando torpedos curtos. De amor para ele. Uma de manhã. Outra de tarde. Não sufoque não. Você venha. Fique comigo. Vai. Fique. 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 Por favor. Aí o cara. Calma. Você vai devagar. Você manda um torpedo de manhã. Eu te amo. De tarde. Boa noite. Tanto saudade de você. Torpedo curto. Segundo. Vai tentar trazer ele. Para a sua cama de novo. Se ele estiver em casa. Mais fácil. Se estiver fora. Convide ele. Que ele é seu homem. Você não vai estar adulterando. É o seu homem. A rapariga é a outra. A puta é a outra. Você é a mulher dele. Então você vai dizer. Olha. Eu estou precisando. Chama. Chame ele. Vamos sair. Vamos para um motel. Venha dormir comigo. Nessa dormida. Você vai abençoar ele. Vai fazer amor com ele. Vai passar o seu suor. No suor dele. E vai abençoar ele. Quando ele estiver dormindo. Quando ele ceder. Aí você. Uma. Duas vezes. Três vezes. Não. Mas ele está com amante. Não tem problema. Dane ser amante. Eu quero saber. Eu quero meu marido. E você vai fazer o seu papel. E esquecer dela. Mais outra atitude. Você vai orar para eles brigarem. Você vai repreender o espírito. Que ela está invocando. E autorizar o espírito. Que ela invocou. E provocar briga entre os dois. Você não vai mandar o espírito. Para você não ficar dependendo. Para você não ficar devendo. Favor ao espírito. Favor. Só ao espírito santo de Deus. Você vai dizer. Olha. Você. Demônico. Foi contratado. Para destruir o meu casamento. Por essa amante. Você está liberado. Para perturbar eles. A mim não. Eu não abro mão do meu esposo. Eu. Fulano. Ciclano de tal. Chiquinho de Chiquinho da Silva. É meu homem. É o meu marido. Pai dos meus filhos. Eu não abro mão. Aí você profetiza. Eu profetizo. Vocês vão brigarem. Você vai expulsar ele. Você vai ter nojo dele. Aí fala o nome da vampira. Em nome de Jesus. Solta o meu esposo. Solta o meu esposo. Chiquinho. Volta para casa. Chiquinho. Em nome de Jesus. Eu te amo. Volta para casa. Pega a roupa dele. Fala com a roupa dele. Aqui é a camisa dele. Bota a camisa dele. Chiquinho. Eu te amo. Em nome de Jesus. Bota a mão na roupa dele. A roupa representa a pessoa. Tem a energia da pessoa. Lá onde ele estiver. Ele recebe a lapada de energia. Então você fala com a roupa. Chiquinho. Eu te amo muito. Chiquinho. Eu sou tua mulher. Sou a mãe dos teus filhos. Volta para casa. Principalmente. Bota a mão. Principalmente onde está o coração. Volta para casa. Eu casei com você até a morte. Eu não abro mão de você. Você é meu homem. Você vai sentir saudade de mim. Você vai sentir saudade de mim. Você vai sentir saudade de mim. E ora com fé. Chegou agora a hora. De você batalhar. Espiritualmente. Um jejum por semana. Mais do que isso não. Não adianta também você se escabelar. Se desesperar. Porque você tem seus filhos. Se você não comer, não beber. Vai ficar toda feia. Pior ainda. Ao contrário. Você vai comer bem. Beber bem. Se vestir bem. No stric. No perfume. E no cheiro. Mas não vai dar margem. Para ele falar de você. Ou seja. Você não vai para tanto nenhum. Que alguém diga. Eu vi tua mulher lá no bar. Eu vi tua mulher lá no White. Não. Você não vai dar motivo. De ele falar. E vai procurar. Envolver ele com as crianças. Aí é outra atitude. Ou seja. Se seus filhos já forem de uma idade. Boa. Fale com seus filhos. Chame o papai. Papai para ir para o parque. Aí quando o papai vir. É buscar ele para ir para o parque. Você. Chega junto. Tudo bem. Como é que vai? Saudade. Esqueceu de mim. Foi. Eu te amo tanto. O espírito de acusação. Não adianta. Você chegar para o cara. Você é um safado. Você é um canalha. Você é um filho da mãe. Você vai gerar ira. E ele vai mandar você se danar. E vai ficar pior. Quem quer pegar uma galinha. Não diz show. Você tem que ter um puxado. Oração. Um jejum. Por semana. Nós jejuamos no sábado. Você pode acompanhar nosso jejum no sábado. Todo sábado. Nós jejuamos. Em torno de 600 pessoas. No mundo inteiro. É. 600 pessoas. Então. Você pode participar desse jejum. Entre em contato conosco. Que eu vou lhe explicar direitinho. Como fazer esse jejum no sábado. E ter calma. Aí não tem outro caminho. A não ser calma. Porque se você não tiver calma. Em vez de você consertar o relógio. Você arromba o relógio todo e joga fora. Sempre existe uma esperança. Existem alguns casos. Que. Não se deve lutar mais. São chamados casos definidos. O cara já está com a amante. E a amante já faz 30 anos que está com ele. Já tem 5 filhos dele. Então vai lutar por quê? Pra quê? Já foi definido. Rapaz. Não pode passar 70, 80 anos. Aí já é burrice. Mas. Tem aqueles casos. Que você tem que lutar. Até pra saber. Eu fiz de tudo. Pra ter ele comigo. Eu fiz de tudo. É bom. É. Essa lutar. E é aconselhável. Você lutar. Pelo seu marido. Você não vai estar lutando. Pelos homens dos outros. Você vai estar lutando. Pelo seu marido. Com as armas da fé. Da oração. Pois bem. Muita gente saber. Dos problemas. Entre você e seu marido. Não adianta. Não vai resolver. Vai prejudicar. Cuidado com as muitas amigas. Porque muitas delas. Não querem. O maior espetáculo. Que elas querem. É que o circo pegue fogo. E não é isso. Que Deus quer na tua vida. Deus quer organizar. E ordenar a sua vida. Esteja preparada. Pra trazer ele de volta. E quando ele vier. Você tem que estar aberta. Pra recebê-lo. Que ele vem rápido. Mulher. Eu briguei com a amante. Eu não quero mais ela. Não tá. Pois vem. Chega. Vem cá. Você tá aí. Olha. Vou fazer uma tapioca. Um beiju. Com carne de sol. Pra você. Aqui do Nordeste mesmo. Vou fazer uma rabada. Ou um mocotó. Só pra você. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Não adianta também. Fazer o que a amante quer que você faça. Ou seja. Ela entra no seu Face. Ela entra no seu Zap. Ela liga pra você. Ah. Seu marido é muito gostoso. Eu estou com ele. E tal. Ela quer que você abandone ele. Ela quer. Que você abandone ele. Aí se você abandonar ele. Você estará fazendo exatamente o que ela quer. Parabéns. Pra você. Não. Nem faça o que a amante quer. E nem faça o que o diabo quer. Você vai fazer o que Deus quer. Primeiro você vai pensar nos seus filhos. Segundo você não vai satanizar o seu marido. Seu marido. Seu pai. Menino. Seu pai é um cachorro. Filha da mãe. Me deixou sofrendo. Porque essa parte aí. Pode gerar comportamentos sexuais estranhos. No seu filho. Escute o que eu estou lhe falando. Você queimar a figura do seu marido. Ou seja. Do pai deles. Pra eles. Pode gerar atitudes sexuais estranhas. Então o que você deve fazer. Deve dizer a verdade. Seu pai está com amantes. Mas Deus vai trazê-lo de volta. Seu pai é um homem. E é sujeito a defeitos. A erro. O cair é do homem. E o levantar é de Deus. Mas mamãe. Eu estou morrendo de raiva de papai. Porque papai está com o rapa liga. E não está com a senhora. Não tenha raiva do seu pai não. Não tenha não. A gente vai se resolver. Não jogue os seus filhos contra o marido. Ou contra a mulher. Querendo ser vitiminha. Vitiminha da situação. Você não é vitiminha de ninguém. Você pertence a Deus. Essa posição de vitiminha. Pode gerar nos seus filhos. Revolta tal. De eles não querem ser igual ao seu pai deles. Em nada. Em nada. E isso pode gerar criaturas estranhas. Você deve dizer aos seus filhos. No tocante a esconder. A cubrir cubra. Não precisa dizer para ele. Que você brigou com o seu marido. Seu marido deu uma tapa com você. Que você deu uma tapa no seu marido. Não precisa. Isso é coisa de homem e mulher. E não de pai, mãe e filhos. Bem. Mas se a bomba estourou. E o menino sabe. A criança sabe. Você deve dizer para ele. Papai está ali. Ele está errado. Mas papai está muito fraco. Isso foi uma macumba que colocaram em papai. Mas papai, ele vai voltar para a mamãe. Papai ama a mamãe. É porque essa outra é uma bruxa. Ela fez feitiço com o tom dos infernos. E o tom dos infernos encantou. Meu pai. Seu pai. E o seu pai está... Está lesão. É. Seja forte. Jesus disse para você. Seja forte. Se coloque na postura de fortaleza. Se você se colocar como tadinha. Que coitadinha. Não vai dar em nada. Também não adianta dizer. Pastor, eu não estou comendo. Não estou bebendo. Faz três semanas que nem como. Nem bebo. Já desmaiei cinco vezes no meio da rua. Quase um caminhão ia passando por cima de mim. Se você morrer. Quem vai criar seus filhos é amantes. Eu sei que nós ficamos abalados. Com a situação. Nós seres humanos. Ninguém tem cego de barata. Né? Mas o que eu estou dizendo para você. Não é nada anormal. É dizendo que você seja forte. Por causa dos seus filhos. E insista. Em reconquistar o seu marido. Por causa dos filhos. E se foi uma maldição hereditária. Ou seja. O pai dele fez isso com a mãe dele. O pai dele arrumou umas vinte putas. E fez a mãe sofrer. E a mãe tome chifre no pai. E o pai tome chifre na mãe. Ele está trazendo uma maldição da família dele. Você pode quebrar essa maldição. Através de votos. Através de orações específicas. E esse demônio familiar. Não vai passar para os seus filhos. E um dia a luz de Cristo vai. Ele vai dizer. Mas rapaz. O que eu estou fazendo? Estou acabando com a minha família. O Espírito Santo de Deus vai alertar ele. E a maldição cairá por terra. Que o Espírito de Deus proteja a tua família. Nossa família. E que os espíritos caíram por terra. Porque a função dele. É roubar, matar e destruir. Mas a função de Jesus. É dar vida. E vida com abundância. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei que a dor é muito grande. Mas não adianta. Desmaiar. Ou colocar a cabeça na terra. Ou tentar se matar. O desespero para nada serve. O que serve. É uma atitude. De fé. É você ver. Que esse seu marido está entrantado. Que aquelas palavras pesadas. E duras. Que ele disse com você. Não é dele. É do demônio que está encaixado nas costas dele. Chegou a hora de lutar, mulher. Chegou a hora de lutar. E em nome de Jesus. Expulsar o demônio. Fala com o demônio. Manda ele para o inferno. Solta o meu marido, Satanás. O meu marido é meu. Foi Jesus que deu o demônio. Vai, mulher. Usa fé. Fala. Palavra tua boa. Que vem de você falar com a vizinha. Com a outra vizinha. Com a outra vizinha. Com a mulher no WhatsApp. Estou sofrendo de maia. Estou lascado. Ai meu Deus do céu. Não. Você vai falar com o demônio. Sai demônio. E vai chamar o Espírito Santo. Espírito Santo. Vem. Me socorre. Espírito Santo. Sai demônio. Espírito satântico. Imundo. Sai da minha vida. Sai do meu lar. Sai da minha família. E ele sai. Porque você é guerreira. Porque você é guerreiro. Porque você pode pedir ajuda extra. Em Jesus faremos maravilhas. Saltaremos muralhas. Eu acredito num Deus de poder. Lembre-se. Que essas coisas não acontecem no estalar de dedos. Até porque não entrou no estalar de dedos. Tem demônio que passa 10, 15 anos para derrubar uma família. E o cara quer que resolve em 5 minutos. Não. Mas você vai. Uma grande jornada começa com o primeiro passo. Você vai dar o primeiro passo. Você vai fazer uma limonada com esse limão. Você vai avançar. Você vai tomar conta do que é seu. Você vai usar o nome de Jesus. O sangue de Jesus. O Espírito Santo. Eu quero ver qualquer demônio resistir. Luta, mulher. Luta, homem. Por aquilo que é teu. E abençoa. Em vez de você amaldiçoar seu marido. Abençoe. É pastor. Ele está com a mão. Ele está raparigando por aí. Abençoe. Abençoado seja Chiquinho. Chiquinho lá. Abençoado seja Chiquinho. Abençoado seja Chiquinho. Não chega um dia que o Chiquinho diz. Rapaz. Não chega um dia que o meu ambiente não, rapaz. Ei, Chiquinho. Vem cá, não. Tchau. Vou ali. Não, vem cá, Chiquinho. E ele vai voltar direto para os seus braços. Amém, amém, amém. Não aceita o fracasso nem a derrota. Porque Jesus Cristo morreu. A tua morte. Para você viver a vida dele. Reage. Nem tudo é matéria, não. O pastor, ele me deixou porque era um caba safado. Sim. Eu conversei com uma mulher que ela teve cinco casamentos. Sim. O primeiro me deixou porque era um caba safado. Sim. O segundo me deixou porque era um caba safado. Sim. O terceiro me deixou porque era um caba safado. Sim. Paz e luz na tua vida, no teu casamento, no teu amor, no teu coração. Paz e luz para você. Vamos falar sobre os inimigos do casamento, os inimigos do relacionamento estável. Quais seriam os inimigos do amor, da união entre um homem e uma mulher. Nós sabemos hoje que a lei do Brasil diz que a partir de seis meses, uma pessoa junta, ela tem o direito de uma pessoa casada com uma união total de bens. Nisto, não existe mais esse negócio de amasiado, amigado, ajuntado. Eu estou junta com esse homem há dez anos, não sou casada com ele não. É casada sim, pelo papel é. Então, pela lei, quais seriam os inimigos do relacionamento conjugal? Quais seriam os inimigos do amor, da união entre um homem e uma mulher? Temos que aprender a sermos marido e sermos esposo. Como aprendemos a dirigir um carro, aprendemos a pilotar um avião, devemos aprender a nos relacionarmos com a nossa mulher e o nosso marido. Geralmente, o ser humano utiliza informações dos relacionamentos passados, como o relacionamento do seu pai com a sua mãe e o relacionamento de amigos. Mas, às vezes, o relacionamento de pai e de mãe deixa muito a desejar e o relacionamento de amigos também. Então, quais seriam os inimigos que o casamento tem, a união tem, para evitarmos o divórcio, a separação e o sofrimento? Que uma pessoa sozinha é uma coisa horrível. Uma pessoa que vive só, ela não tem felicidade. Ela pode até dizer, ah, eu sou feliz, eu não preciso de ninguém, precisa. Então, uma pessoa sozinha, ela é como uma ave, sem ninho. Ela não tem ninho. Ela não tem onde repousar o seu coração. Ou o casamento em conflito é um inferno. Ou seja, a pessoa vive em conflito, em constante briga. Em nome de Jesus, agora, iremos ver quais seriam os inimigos do casamento, da união, para não permitirmos que esses inimigos atrapalhem a felicidade. Diga comigo, em nome de Jesus, caiam por terra todos os inimigos de Deus. E eu vou ser feliz. Bem, nós temos que aprender a ser marido e aprender a ser esposa. E nós aprendemos, olhando a Bíblia Sagrada, olhando José, Maria, olhando a família da Bíblia, e olhando também as famílias bem-sucedidas. Existe uma necessidade de aprendermos. Agora, um dos piores inimigos do casamento, em primeiro lugar, é o instinto. Que são as informações hereditárias, herdadas de pai ou de mãe. Ou seja, instintos violentos, instintos brutescos, instintos de traições, fazem com que qualquer casamento desabe. Ou seja, o cara diz, eu sou bruto, eu sou um cavalo, eu sou assim. Chegou a hora de mudar, rapaz. Chegou a hora de mudar. Né? Os tempos mudam. Até na época da escravidão, a pessoa pegava uma chave e tirava a corrente e ia embora. E hoje, não dá pra fazermos mais esse sistema. Tem que ser assim! Mulher, do mesmo jeito. O instinto da pessoa, leva a pessoa para o bem ou para o mal. O instinto do rato, leva o rato para o mal, quando o queijo está na ratoeira. Ele ama tanto o queijo, que ele vai olhar o queijo, ele vai olhando só o queijo. E se esquece que existe uma ratoeira. Todos nós temos instintos maus e instintos bons dentro de nós. E todo homem é contraditório. Todo homem entra em contradição. Homem que eu digo homem e mulher. Então nós temos que ter cuidado, temos que ter cuidado com os instintos. Porque às vezes temos instintos de brutalidade, ciúmes exagerados, possessividade exagerada, cola, ou seja, a pessoa visguenta, que quer estar em cima, que quer manobrar a mulher total. Se a mulher der um espirrando, por que está espirrando? Está olhando para o lado, por que está olhando para o lado? Está olhando para quem? Então são inimigos do casamento, os instintos maus. Mas você pode controlar os instintos. Instinto violento. Instintos traidores. Ah, pastor, não sei ficar só com a mulher. Sabe, sim. Não, meu pai era raparigueiro, meu avô era raparigueiro. Mas você não vai ser. Se você não quiser, você não vai ser. Ah, pastor, o diabo acabou o meu relacionamento. Só porque eu arrumei uma quenga ali fora, o diabo... Não, quem acabou foi você. Você deu a brecha para ele entrar. Então, os instintos humanos são uma das maiores causas de separação. E deve, e pode serem retidos, aperfeiçoados. Você pode, pela oração, pelo jejum. Pastor, eu sou muito ignorante. Mas já estou orando. E eu vou deixar de seguir na hora. E você deixa. Deixa, sim. Meu Deus do céu. Tem mulher que parece uma santa. Os maridos são verdadeiros cavalos. Batizados. E também tem maridos que sofrem com a mulher. Por que comigo é assim? Eu conheço mulheres que são mais mandonas do que o marido. E não sabem mandar. São prepotentes, arrogantes. E isso aí, eu digo, não para julgá-las. Mas para dizer que elas estão dando ouvido a um inimigo que vai destruir o casamento delas. Então, o instinto deve ser aperfeiçoado ou retido. Pelo poder da oração. Mas vamos lá. Vai anotando aí. Os instintos. No final, vou fazer um comentário bacana. Né? Instintos. Nós temos que aprender o amor e o compromisso. Não somente o amor, mas o compromisso. É as duas pernas do relacionamento. Amor e compromisso. Amor e compromisso. Amor e compromisso. Tem hora que a raiva vem. Às vezes o amor bambeia, mas o compromisso permanece. E às vezes o compromisso vem bambeia e o amor permanece. Amor e compromisso. Amor e compromisso. As duas pernas do relacionamento. Existe... Não existe família perfeita. Você pode olhar para alguém e dizer... Fulano tem uma vida, uma família perfeita. Não. Existem famílias harmônicas. Perfeita não existe. Toda família tem seus babados, barracos de família. Né? Então... Não existe. Não adianta você querer ter uma família perfeita. E o que tem de mulher falando mal do homem. E o que tem o homem falando mal de mulher. Tem que controlar a língua também, mulher. Tem que controlar também a língua, homem. Ah, minha mulher. Ah, minha mulher. Ah, meu homem é um desgraça. Ah, meu Deus do céu. Tem mulheres que... O marido na boca delas parece o cão dos infernos. Está certo? O que ela está fazendo está certo? Não está. Então deve se mudar. Porque quanto mais ela fala, mais o relacionamento se torna difícil. Então, não existe casamento perfeito. Existe casamento harmonioso. Exemplo, Jacó. A confusão na família de Jacó. A confusão na família de José. A confusão na família de Davi. A confusão na família de Moisés. Fuxito. Conversa. Adutério. Briga. Você tem que aprender a viver com o imperfeito. Pastor, eu casei com o Antônio. Mas eu não sabia que o Antônio era assim. E começa... E outra coisa. Muitos casais, tanto marido quanto mulher, querem dar uma ditadinha. E querem que as outras pessoas sintam pena deles. Ah, minha mulher é uma desgraça. Meu marido é um safado. Está errado isso aí. Isso aí é um distúrbio de comportamento. Ninguém tem que se sentir pena de você. Você não deve deixar nenhum mal acontecer com você. Saiba se proteger. E não tem que dar uma ditadinha, não. Ah, eu casei. Ah, o homem me faz sofrer tanto. Tem mulher que faz isso, sabia? Isso é psicológico. Às vezes aprende com mãe e pai. Às vezes a mãe... Ah, seu pai é um monstro. Ah, os filhos chegam para consolá-la. E esse drama de novela mexicana repassa para as filhas. E as filhas... Ah, o marido é tão bom, tão legal, mas ela faz ele um monstro. Porque é necessário fazer ele um monstro para ela ser uma tadinha. Não queira ser tadinha. Ser tadinha é ser inimiga em casamento. O homem querer ser uma tadinha... Um dia eu conversando com o cara, o cara trabalhando... Ah, depois que eu me casei, eu tenho dois filhos, misericórdia. Eu tenho que trabalhar dia e noite. Aí eu falei... Meu amigo, que drama. Vai trabalhar em novela mexicana, rapaz. Que drama da molesta é essa? Um drama. Eu sei que tem muita gente que sofre. Mas a pessoa querer ser tadinha... Tadinha é dar ouvido a ser inimigo do casamento. Existe a diferença. Nós somos instrumentos diferentes. Vamos dizer que sua mulher seja um pandeiro. E você seja um cavaquinho. O pandeiro tem um som totalmente diferente do cavaquinho. Porém, pode-se tocar harmoniosamente. Exemplo, brasileirinho é tocado com o pandeiro e com a verquinha e fica lindo. E o pandeiro acompanhando. Então, a sua mulher não precisa ser cavaquinho. Ela precisa apenas tocar no mesmo ritmo. Acusar um ao outro não adianta. Porque as nossas maiores acusações... São contra as pessoas que nós mais amamos. E viver acusando a mulher... Viver acusando o marido... É chamar maldição para o casamento. Meu marido é um pesto, pastor. É um cachorro. Sem vergonha. Tá vendo aí? E isso são distúrbios comportamentais. Continuando com os inimigos no casamento. Ou seja, a falta de tonalidade. Você tem que procurar ser amigo da sua esposa. E ela tem que procurar ser amiga sua. Não é um papel que garante a sua felicidade conjugal. Mas é um comportamento. É um comportamento que garante a sua felicidade conjugal. Tem que haver harmonia como se fosse uma orquestra. Que tem vários instrumentos. Porém, toca no mesmo ritmo. E aprender a viver com as diferenças. Com as gritarias. Com as TPMs. Com a cabeça quente do marido. Do jeito que o marido tem que aguentar a sua TPM... Você também tem que aguentar quando ele chegar... Soltando fumaça pelas orelhas. Acontecer alguma coisa no trabalho dele... Deixa ele ficar calmo. Faz um almoço pra ele. Uma janta. Deixa ele ficar calmo pra depois conversar com ele. Estude o seu marido. Estude a sua mulher. Veja o comportamento dele e dela. Procure compreender e ajudar. Mais do que exigir. Hoje, é todo mundo exigindo de todo mundo. Eu sei que o casamento e o amor entre o homem e a mulher é um milagre. Com tantas diferenças que temos. Com tantos demônios que tem pelo mundo. Uma pessoa ficar velha com um homem é quase um milagre. Mas eu acredito em milagres. Você acredita em milagres? Então vamos lá. Inimigos do casamento. Então você tem que ter uma harmonia. Não adianta você virar contra o seu esposo ou contra o seu esposo. Você tem que viver em harmonia. Pra viver bem um com o outro. Tem que viver bem consigo mesmo. Então tem pessoas que não vivem bem consigo mesmo. E essas pessoas, elas estão podres de ressentimentos e mágoas. E elas ficam uma fera raivosa e descontrolada dentro de casa. Eu conheço homens que são verdadeiras feras, raivosas. Quando ele está bêbado, uma mulher treme nas bases. Ah, falando que está bêbado. Falando que está bêbado. Quer dizer, isso aí é uma disfunção do casamento. É uma inimizade que vai acabar destruindo o casamento. Porque tem mulher que ainda tem medo, coitada. Tem outras que não querem saber mais daquele homem. Porque é um cachaceiro. É um irresponsável. Nós temos que ter responsabilidade com a nossa vida. Viver bem é uma arte. Aprenda a ter esta arte na sua vida. Jesus Cristo oferece para você esta arte. Então, para a pessoa viver bem com a esposa, tem que viver bem consigo mesmo. Eu conheço um homem que batia na esposa simplesmente porque ela era bonita. E ele morria de ciúmes dela. Ela era linda. E tinha uma filha dele. Mas ele chegava espiritado, danava a mão e ia para o cabaré. Eu ainda me lembro ele indo para o cabaré no cheveto velho. Estava pedindo para ser traído, mas ela não traía. Até que ele arrumou uma prostituta e fugiu com ela. E essa mulher hoje, até hoje, não sei se ela casou. Mas ela sofreu muito da vida. Este homem não vive bem com ele mesmo. Ele tem um complexo de inferioridade. Então, ele não admite que a mulher seja bonita. E ele quer um motivo para deixar ela, mas ela nunca deu motivo. Nunca deu. E eu acompanhei porque foi meu vizinho. E ele era extremamente feio. E ela extremamente linda, com 14, 15 anos de idade. Apanhava de... Parecia um homem apanhando. Este homem não vive bem com ele. Tem mulher que não vive bem com ela. Então, joga essa carga toda em cima do marido. Em cima da esposa. Porque eles não vivem bem. Consigo mesmo. Procure viver bem consigo mesmo. Se auto aceitar. Se você não se aceitar. Como é que você quer que os outros se aceitem? Pois bem. Vamos continuar falando sobre os inimigos do casamento. Da união, né? Um deles... É quando a pessoa não vive bem consigo mesma. Né? Ter cuidado com a influência negativa do pai e da mãe. Então... O pai e a mãe são um homem... É um homem e uma mulher. Tem falhas e defeitos. E se você vem de um relacionamento... Ou seja, o seu pai e sua mãe eram brutões. Eram jumentões. Viviam brigando. Se matando. Você não vai reproduzir... Este relacionamento... Com a sua esposa. Esse relacionamento do passado passou. Você não tem que ser igual a sua mãe e o seu pai. Você tem que ser igual a Jesus Cristo. Você tem que ser igual ao Senhor. Tem que ser igual ao que o Senhor quer. Pastor, meu pai era cachaceiro. Minha mãe me tirou o chifre. Vai ser assim o seu casamento? Não. Você não vai. Ah, pois se seu pai fez tudo isso e deu tudo errado... Não faça igual a ele. Porque se você fizer igual a ele... Você vai sofrer as mesmas consequências que ele sofreu. No Brasil e nas famílias brasileiras que são abençoadas... Existem muitas maldições a ser retiradas. Ou seja, às vezes o filho quer reproduzir o que passou com o pai e com a mãe... Nesse novo lar. O pai e a mãe é separado. Então ele automaticamente, inconscientemente... Ele vai levando o seu relacionamento para uma separação. E não é por aí. Outros também deixam o pai e mãe influenciar demais. Já houve casos de eu tratar onde a mãe perguntava... Minha filha, você transou com o seu marido? Transei. Transou como? Ah, mãe, eu transei assim e assim. Não, 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 não. Você tem que transar desse jeito e desse outro jeito. Aí o marido de noite ia transar com a mulher. Aí a mulher... Não, a mãe disse que não era para ser assim não. A marido o quê? É, confusão dos diabos. Ela se meteu tanto que até supostamente, 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 havia uma paixão. Então tem que ter cuidado com influências de pai e de mãe. E você que é pai e que é mãe, seu filho não é um robô. Ensina ele os princípios e ele vai desenvolver o resto. Não precisa você gerenciar a vida do seu filho. Ou você deixar a sua mãe gerenciar você, ou seu pai gerenciar você. Deve haver uma harmonia e uma amizade entre pai e mãe, entre sogra e sogro, nora. Mas não o gerenciamento, como nesse caso que eu citei, que é um caso verídico, que eu tratei. Então, minha filha, você fez amor com o menino? Fez. Como é que você fez? Não interessa, mãe. Não interessa. Não interessa. Então, não se deve abandonar os pais, que aí é exagero. E também não se deve deixar os pais mandarem o seu relacionamento, porque o relacionamento deles é o deles. Mas o seu é o seu. É um novo relacionamento. É uma nova família. Então, o gerenciamento de pai e de mãe tem destruído muitos casamentos. E também, gerenciamento de amigos, de ex, tanto da mulher quanto do homem. Então, ex é ex. Ah, eu sou teu ex. Como é que tu tá aí? A mulher que casa com o homem e fica se comunicando com o ex, tá errada. Mas, pastor, tem um filho dele. Tem? Depois vem, eu vejo o filho. E pronto, é filho. Não precisa você estar lá. Oi, fulano, tudo bem? Como é que vai? E aí? Meu marido saiu. E aí? Como é que tá tudo? Tu tá bem? Aí tu tá... Não, não precisa. São inimigos do casamento. A gente tem que saber o seguinte. A gente tá numa situação. Mudou de situação. Mudou. 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 Ah, pastor, é porque ele é meu ex-namorado e ainda gosto muito dele. Apoio porque casou com o outro. São essas atitudes que destroem os casamentos. Mas Jesus quer transformar. Se alguém tem alguma atitude dessa que eu falei, não compreenda como uma crítica, mas como um incentivo à mudança. Porque se você continuar desse jeito, o maior prejudicado será você e sua família. Porque dá errado. Gerenciamento de amigos. Ou tem gente que preste atenção mais nos amigos do que na mulher. Tem gente que preste atenção mais nas amigas do que no homem. Na igreja também. Tem umas crentinhas super crentes que vivem no sítio de oração de manhã, de tarde e de noite e o marido em casa abandonado. É o marido que pega a empregada. Ah, foi o diabo, o cão. Não, foi você que só queria viver no sítio de oração de manhã, de tarde e de noite rezando, rezando, orando, se benzeno e o marido só querendo assistir um filme com você, querendo conversar e você não. Igreja, 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 igreja. Veja que o mundo tem seus erros e a igreja também tem. Temos que saber administrar aquilo que Deus deu. E o que foi que Deus deu, pastor? Deus deu um casamento, um amor para você administrar. Você que é junto há mais de um ano, dois anos. Ah, eu não sou esposo dela mesmo. É sim, você é esposo dela sim. Pela lei é. Pela lei, a lei acabou com esse negócio demanziado no Brasil. Viver os seis meses é casado. E para que casar para viver em conflito? Você tem que casar para viver em paz. Casar para brigar, casar para trair, casar para deixar a mulher sozinha ou o homem sozinho. Então não case, fique solteira. Mas se você casou, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, ele quer que você viva bem. É possível ter paz em meio aos conflitos. Não é uma briguinha que você vai deixar seu marido. Ah, eu briguei com ele, ele me chamou de gorda, eu chamei ele de feio e está acabado. Não é assim. A gente não pode ter opinião no casamento. A gente tem que ter amor e compromisso. É chata, é, mas é minha. Amém? Então, se livrar das influências negativas de pai e de mãe. Não usar o passado. Se você ficar passando o passado na cara da sua mulher ou do seu marido, então você está dando margem aos inimigos do casamento. Ah, você foi casado, seu caba safado. Aqueles cinco filhos que você tem com aquela mulher ali. Mas você não casou com ele, não sabia que já tinha? Você está tomando cerveja, eu sou crente da Assembleia de Deus. Você está tomando cerveja, eu vou me separar de você. Você não casou com ele tomando uma cerveja? Vá lá, abra a cerveja e dê para ele. Aí você vai conquistando o seu marido. É sabedoria. A maioria dos casamentos são acabados por duas coisas. Instintos maus e falta de sabedoria. Eu já vi mulher se separando porque o homem bebia uma cervejinha. E depois ela casou com um dos piores ladrões da cidade. Dizendo que era crente, mas não tinha nada de crente. Coitada, se perdeu. Sabedoria. Para tratar o homem e para tratar a mulher. Estude o seu parceiro. Então se livre das influências negativas. Tudo que acontece no seu relacionamento. Não precisa contar para o pai, para a mãe, para os vizinhos. Para as amigas do shopping. No Facebook. Hoje eu transei com o meu marido. Hoje foi papai e mamãe. Amanhã será o outro rodízio. Pessoas abertas. Escancaradas. Oi mulher, tudo bem? Olha, eu peguei uma briga com o meu marido. Meti a panela na cabeça dele. E aí, como é que está? A panela não amassou nada. Era uma panela de pressão. Quem amassou foi a cabeça dele. Então, você tem casamento. É mano a mano. Você, sua mulher, a patroa, o patrão, o vizinho. O cara lá dos Estados Unidos. Não. É você e sua mulher. Quem muito espalha os fatos que acontecem no seu casamento. Depois não pode reclamar. Se alguém vier se meter ou atrapalhar. Você deve estudar sua esposa. E pedir ao Espírito Santo. Poder para administrar. E amar ela do jeito que ela é. E amar ele do jeito que ele é. Né? Deus abençoe os casais que me assistem, né? Gostam tanto de mim. Eu gosto tanto de muitos casais. Eu não vou citar o nome para não esquecer de nenhum. Mas eles sabem que eu gosto. E as diferenças não são motivos para vivermos infelizes. As diferenças podem ser até benéficas. E os conflitos também podem ser benéficos. Administre sua esposa. Administre o seu esposo. Administre o seu esposo. Não valorizar o cônjuge, o seu parceiro. Exigências demais loucas. Tem gente que exige demais ofensas pessoais. Você é um monstro. Você é isso. Você é aquilo. Segura essa raiva, mulher. Segura essa raiva. Para que tanta raiva contra o homem que você ama? Contra a mulher que você ama? Já teve casos de pessoas ligarem para mim. Pastor, socorro, porque eu não consigo parar de brigar com meu marido. E a minha língua... Minha língua fica querendo falar. E isso é um espírito de perturbação. Às vezes uma cumba que colocaram para você ficar brigando. Brigando e rebrigando. Brigando e rebrigando. Às vezes aprendeu com o pai e com a mãe. Fica brigando e rebrigando. Brigando e rebrigando. Brigando e rebrigando. É a natureza que você tem que segurar com um animal selvagem que ela é. Então, inimigos do casamento, os principais, né? Falta de respeito. Você tem que respeitar a sua mulher. Ela, antes de ser sua mulher, ela é uma mulher. Ela é uma cidadã. Ela é filha. Ela tem pessoas por ela. Antes dele ser seu marido, ele é uma pessoa. Que merece o seu respeito e a sua consideração. Como eu falei, não valorizar a esposa. Tem gente que não valoriza. O irmão negra não valoriza, hein? Exigências loucas. Eu quero uma casa bem grande. Eu quero uma casa rica. Eu ia ver o coitado que não consegue botar nem a feira dentro de casa. Ofensas. Amar. É um sacerdócio. É combinar. É servir. Do jeito que eu estou aqui servindo a vocês. E a Deus. Eu estou servindo de coração. Você deve servir a sua esposa. Servir ao seu marido. De coração. Se você faz uma comida. É para aquele peste. Aquele desgraçado. Não. Vou fazer a comida para o meu amor. Prazer em servir. Prazer em fazer amor. Prazer em fazer sexo. Prazer em passear. Prazer em dirigir. É um sacerdócio. Diga comigo. Amar é um sacerdócio. Combinar. Cuidado com acusações. Exercite o seu papel. Qual é o seu papel? Eu sou marido. Então eu tenho que fazer o papel do marido. Qual é o meu papel do marido? É trazer comida para dentro de casa. É proteger minha família. É dar toda a assistência necessária para minha esposa. Não. Eu sou marido. Mas eu sou pastor. Tchau mulher. Seja vigilante aos cuidados. E não deixe o seu relacionamento cair na rotina. Então você tem que olhar para o seu esposo. Como algo que deve ser cuidado. Vigiado. Não uma vigilância ferrenha. Mas uma vigilância harmônica. Não para oprimi-lo. Ou oprimir a ela. Mas para prestar a ela um melhor serviço. Uma das piores inimigas do casamento é a rotina. A rotina é terrível. Porque tem pessoas que tem carro. Tem moto. Tem tudo. Mas não sai com a esposa. Ao contrário. Essas pessoas preferem sair com os amigos. Do que com a própria esposa. Mostrando que o relacionamento deles não está vigilante. Uma semana você vai e leva a sua esposa para o parque. A outra semana você leva ela para a praia. Pastor, mas eu tenho que economizar, pastor. Tudo bem. Temos que economizar. Mas a economia ferrenha e doentia. Sempre causa muitos danos. Então, a inimiga chamada rotina. Ela corrói o relacionamento. Ou seja, nada acontece diferente. Você não faz nada diferente. Nem amor faz diferente. Chega um tempo que pode haver um esfriamento do relacionamento. A vida sexual, ela deve ser bem feita. Você deve ser um bom amante do seu esposo. Ou da sua esposa. Aí tem os pormenores. Quais seriam, pastor? Os pormenores. Às vezes falta vitalidade. Falta ânimo. Essa vitalidade, esse ânimo. Às vezes é falta de lubrificação. Tem o lubrificante. Falta de excitação. Tem o remedinho para excitar. Então, não se deve ser radical a tal ponto que eu, eu não preciso disso. Eu não quero isso. Hoje eu não quero fazer amor. Mas amor, faz cinco meses que a gente não faz amor. Não, eu quero. Então, deve-se ter cuidado nisso aí. Porque o abandono é uma brecha. É um inimigo. Se Deus fez o sexo, é para que houvesse uma manutenção psicologicamente, espiritualmente, em todas as áreas onde o sexo atinge. E você deve ter essa atenção. Se você é esposa, então você tem que prestar serviços sexuais ao seu esposo. Pastor, eu sou esposa, mas eu não quero sexo, não. Eu já vi irmãs dizendo, pastor, a minha esposa é carnal, quer fazer sexo comigo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Aí, se você não prestar atenção nessa área, você está deixando o seu relacionamento aberto para o inimigo entrar. Eu sei que independente de qualquer coisa, o inimigo pode usar várias coisas. Mas como a felicidade é um conjunto de coisas. Tudo neste mundo é um conjunto de coisas. Tudo, 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 tudo. Até a chuva que está caindo aqui, que ficou debaixo de chuva. Ela é um conjunto de coisas. Então, o relacionamento conjugal, afetivo, ela é um conjunto de coisas. E a vida sexual não deve ser desprezada ou mal feita. Homens que não se preocupam em satisfazer suas esposas. Esposas que não estão nem aí para o esposo. E lembrando que existem espíritos que tiram a tesão da pessoa. Espíritos que destruem o sentimento ou a vontade sexual. Ou manobram macumbas que tiram a tesão do homem ou da mulher. E que você deve estar atenta. Que na maioria dos casos, onde os homens são imacumbados, as mulheres é quem os abandonam. Então, esta área sexual é muito importante para que haja um bom andamento. Aí, cada casal deve se adaptar à sua vida sexual. Uns querem três vezes por semana, outros querem todo dia três vezes. Outros querem uma vez por semana, tá bom. Então, deve-se ter uma adaptação, uma satisfação. Não, tá bom. Estou satisfeito. Está satisfeito? Estou. E aí, tem essa preocupação de satisfazer a esposa, o marido, sexualmente falado. Continuando nessa palestra, eu quero dizer para vocês que a vida a dois é uma realização. E que a família é o besta da sociedade. E se a sociedade está tão louca, é porque a família está louca. Se a sociedade está tão violenta, é porque a família está muito violenta. Vamos pedir a Deus que anule esses inimigos. Para que em nome de Jesus, haja paz. No mundo, tem que haver paz na família. Jesus oferece paz para a família. Vamos para a segunda palestra? Paz e luz. Paz e luz na tua família. Alvos loucos e egoístas também são inimigos do casamento. Ou seja, o homem faz um alvo para enriquecer, para crescer. E ele esquece que tem uma família. A sua família é a sua maior riqueza. Mesma coisa é a mulher. Eu vou fazer a universidade, fica aí, eu vou me virar. Mas ela esquece que tem um marido, tem filhos. Então, a família é a célula mãe da sociedade. E ela precisa ir bem. Mulher, eu vou para a Bahia. Eu vou trabalhar lá na Bahia. Fica aí. 3, 4, 5, 6 anos. Pois bem. Isso pode acontecer. E dá certo. Mas também, na maioria dos casos, dá errado. Porque não leva a mulher. Alugam a casa e colocam a mulher lá, na Bahia. Comendo acarajé e trabalhando. Então, alvos loucos são aqueles alvos onde a pessoa, às vezes, age com egoísmo. E esquece que tem uma mulher que tem filhos para cuidar. E estes alvos loucos são inimigos do casamento. Alvos egoístas. Eu tenho que ter, eu tenho que comprar, é o meu carro, é a minha casa, é a minha estrutura, é meu, é meu. Então, isso é inimigo do casamento. Se casou, é para viver. E se para viver, é necessário, partilha. Tudo que você ganhar, vem com a energia da sua esposa também. E tudo que você tiver, vem com a energia da sua esposa. Então, dá acesso ao que é de César. Coisas que nunca devem ser ditas. Passado. Erros do passado do seu cônjuge. Ou vamos separar. Pessoas que vivem dizendo que vão separar toda hora. Estão chamando um demônio para separar eles de fato e de verdade. Pessoas que ficam olhando para as partes negativas do casamento. Nunca serão felizes com ninguém. Pessoas que têm conflitos com o pai e com a mãe, eles têm que deixar esse conflito com o pai e com a mãe lá no pai e lá na mãe. Mas a maioria das pessoas transferem esses conflitos familiares entre o pai e a mãe e ele para o novo relacionamento. Aí o cacete come. Pois bem, devemos pensar assim. Que a mulher que você tem foi uma mulher que Deus deu para você cuidar. E que o homem que você tem é um homem que Deus deu para você cuidar. É imperfeita, é cheia de problemas, mas você também é imperfeita. E cheios de problemas que são necessários. Há um plenamento, resolver esses problemas. Prioridades loucas. A sua prioridade deve ser a família. Até no mundo evangélico, pessoas priorizam mais a igreja do que a família. Quando a igreja abandonar, quem é que vai acolher? A família. Falta de atenção. Interferência de terceiros espiritualmente falando. Ou seja, faz macumba para a mulher, a mulher faz macumba para o marido. A macumba corre solta. Porque às vezes o pastor fica orando contrário, missionário fica orando contrário. Porque um deles falou mal do outro. E isso gera confusões espirituais. Rancor. Nós não devemos guardar rancor. Porque no casamento há brigas, há confusões. Mas essas brigas, confusões, são porque duas pessoas diferentes estão insistindo em viver felizes, uma união estável, um casamento. Então você deve gerenciar o seu relacionamento e procurar recursos. Porque um dos grandes problemas que afasta e que destrói muitos casamentos é a falta de dinheiro. Exatamente. Falta de cama e falta de dinheiro são os principais inimigos do casamento. Então você deve lutar, buscar recursos para você ter uma vida conjugal legal. Não é nem para você ficar rico. Mas você tem o suficiente para a sua esposa e para o seu marido. Para manter uma vida em harmonia e amor. Eu sei que você está assistindo esse vídeo porque você quer ter uma vida em harmonia e amor. E eu quero que você mande essas simples palavras para as pessoas que vocês conhecem e que precisam se harmonizar. Precisam viver felizes porque a mulher, o homem aqui é tudo uma passagem. estamos envelhecendo juntos até um dia e irmos embora. Para que tanto conflito? Tanto arrancar rabo? Homens que precisam de aperfeiçoação e mulheres que precisam de aperfeiçoação. Mas isso acontece durante o relacionamento. isso não acontece separados. E eu quero aqui abençoar a tua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Jesus Cristo o Deus Todo-Poderoso te enriqueça com toda sorte de bênção e graça. E que você venha ter um relacionamento harmônico feliz. Porque o que importa é a felicidade, irmão. O que importa é a felicidade? Você trabalha para ser feliz. Você ganha dinheiro para ser feliz. Você vive para ser feliz. Não adianta você fazer nada que tire a sua paz. E às vezes no casamento a gente escolhe entre ter razão e ser feliz. Às vezes temos que concordar ou fazermos acordos para sermos felizes. Lá na frente ele e ela vai notar que estava errado. Eita, estava errado mesmo. Eita, estava errado. Olha que coisa. Eu profetizo bênção na sua vida. Que a graça de Deus fale para você dizendo essas simples palavras. Que todos os inimigos do seu casamento caiam por terra. Que a natureza sua seja aperfeiçoada. Se você tem uma natureza danada, o que uma natureza danada leva? Uma medonha? Leva ao fracasso. você tem que colocar na sua cabeça que casou para ser feliz. E que você deve fazer tudo, tudo, tudo para você ser feliz. Amém? Deus fez o homem e a mulher. Os dois para viver em prazeres. Sendo felizes. Para ser a recepção dos novos seres que vêm à terra. Nossos filhos são os novos seres. Nós recepcionamos eles e damos a eles as nossas instruções. instruções e depois vamos embora daqui. Né? Que Deus te dê um bom relacionamento. Eu gostaria muito que você voltasse o vídeo e assistisse tudo novamente. Tem lá não guarda rancor a natureza. Vem lá os principais inimigos de um relacionamento. E às vezes o principal inimigo de um relacionamento conjugal é a pessoa mesmo. Às vezes o principal inimigo de uma pessoa é ela mesmo. Mas eu não estou aqui para criticar você. Eu estou aqui para te ajudar. Porque eu tenho certeza se você tem alguma coisa errada você sabe que está errado. Mas o casamento é assim. É uma porção de coisas erradas que a gente vai consertando quando outra coisa acontece errada a gente conserta ajeita ali ajeita por lá e vamos vivendo. Não naquela poesia dos artistas de televisão mas na realidade. eu prefiro eu prefiro o seu chiquinho aqui seu batista seu batista viveu 75 anos com uma mulher só teve uns 12 filhos é melhor seu batista aqui do Capina Grande do bairro da Palmeira do que um artista famoso que canta as mulheres ai que homem lindo não consegue segurar um relacionamento então o que que seu batista tem que esse cantor gostoso e bonito não tem não é a poesia é o carinho é o bem querer é o amar e perfeito é gostar dessa mulher mesmo que ela tenha uma gordurinha um celulite ali é o tira gosto é o gostar do seu marido mesmo ele sendo aquele aquele cara que falta tantas coisas pra ele melhorar ele não é um Brad Pitt né ele não é o gostosão da televisão mas ele é seu homem para de ilusões perfeição só existe no computador depois do movie make depois de você ajeitar a pessoa todinha né na vida real somos todos imperfeitos tanto no físico quanto no caráter e precisamos da perfeiçoação qualquer um precisa da perfeiçoação você católico evangélico você precisa da perfeiçoação se você nota que existe algum espírito de confusão de briga você não vai dar margem a esse espírito de confusão e de briga você vai repreender ele em nome de Jesus mande a sua carta para nós com a foto do seu marido a sua dos seus filhos e diga assim repreenda todo espírito de briga pra que brigar mas mesmo brigando não solte o seu marido não deixe a sua mulher porque Jesus a tudo restaura o poder do espírito santo é maior do que a natureza raivosa do seu marido e a natureza raivosa da sua mulher aprenda a valorizar o que você tem o que Deus te deu se tudo isso que eu falei aqui o espírito santo não fala no teu coração de nada adianta mas eu tenho certeza como eu estou aqui no bosque está até chovendo a chuva bem fininha mas a gente está aqui orando por você e dizendo valorize o que você tem luto pelo seu marido luto pela sua mulher ah pastor um amante ligou pra mim e disse que estava com o meu marido ela quer que você largue ele se você largar ele ela vai agarrar mas você não vai fazer o que ela quer você vai fazer o que Jesus Cristo quer casar é pra sempre se adoeceu se ficou curato se ficou rico se não ficou é pra sempre procure prestar atenção que tudo que você faz tem que ser para os seus filhos e para sua esposa eu vinha dentro do ônibus e vi um velho inconsequente e esse velho vinha dizendo eu vou gastar tudo que eu tenho vou vender tudo que eu tenho pra não deixar pra nenhum desses malditos filhos eu olhei assim pra ele e disse deixar as coisas para os filhos é uma benção de Deus ah que eles trabalhem que eles consigam quando ele falou isso na minha mente veio velho miserável e mesquinho já cortei conversa ele puxou conversa mas eu não quis conversar porque o caráter dele está todo deformado nós não vivemos para nós mesmos nós vivemos para nós para nossa esposa para o marido para os filhos você deve pensar em primeiro lugar seus filhos ah pastor eu estou casado com uma mulher de 40 tem uma de 25 ali uma boizinha é né está errado está errado cara você vai deixar um compromisso feito dentro de Deus que tem filhos que tem uma estrutura por uma aventura por uma vagina você deve reconsiderar sua história aquela mulher que está com você há tantos anos ela nunca te deu motivo para você fazer isso mesma coisa é o marido hoje as mulheres estão deixando o marido para qualquer besteira temos que ter cuidado com os padrões que o mundo faz a mulher tem que ser magrinha bunda empinada peito grande tal 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 isso é o padrão que o mundo faz tem umas gordinhas maravilhosas nós podemos amar o imperfeito podemos ter prazer no imperfeito não deixa satanás te iludir o mundo te iludir ah vamos para a balada vamos farrar vamos quengar vamos se prostituir isso são falsos amigos que na verdade são inimigos ou amigas inimigas que fazem a tua cabeça você deve trabalhar para estruturar o seu lar para dar uma casa boa para a sua esposa para dar um carro para a sua esposa um carro para o seu filho uma profissão sim porque eles é a continuação da sua vida ele é a continuação da sua vida aprenda a ser feliz com as coisas simples ter cuidado com a poesia da televisão aparece lá aquele cara lá os trezentos os peitão bichão gostoso tal aí a mulher quer um homem desse resta saber se ele quer ela resta saber e se ele quiser ela será que ficará só com ela não solte o certo pelo duvidoso o passarinho na mão é melhor do que dois voando salve o seu casamento preste atenção se o seu marido caiu numa fraqueza levante ele se a sua mulher caiu numa fraqueza levante ela na verdade o casamento é uma parceria é uma parceria que muitas vezes nós precisamos aprender a ser parceiro ser parceiro não é oprimir ser parceiro não é por obrigação você é meu esposo se vira você é meu esposo ser parceiro é servir com amor tanto um prato de comida como um sexo como uma palavra amiga vamos assistir um filme vamos para o cinema comer pipoca e assistir um filme parece coisa de gente besta mas se for coisa de gente besta só os bestas são felizes viva rapaz depois você vai ficar velho velha e vai embora aqui dessa terra aí quando você olhar para trás você vai ter briga, confusão briga, confusão divórcio briga, confusão briga, confusão tem que parar minha amiga parar e viver feliz com a força do Senhor Jesus Cristo afastando todos os inimigos fazendo um muro como a cidade de Jerusalém um muro ao nosso redor ao redor da família brindar a família dos inimigos que ela tem paz e luz para você e muita felicidade diga assim Jesus abençoa a minha família e transforma o meu ser transforma o ser também do meu cônjuge da minha parceira do meu parceiro abençoa quero ser feliz não é um papel assinado que me torna ser feliz mas é a tua graça na minha vida que me dá a liberdade em Cristo de ser feliz amém amém e amém paz e luz para você eu peço a você gostou volte o vídeo para escutar novamente e o Espírito Santo de Deus vai falar diferentemente com você mande por e-mail esse vídeo ou publique no Facebook para que as outras pessoas sejam também igualmente abençoadas paz e luz na tua vida muita paz e muita luz paz e luz nos casamentos paz e luz paz e luz com o marido e com a esposa muita paz